Olha lá, olha Olha É batata, é subir aqui Que eles aparecem, olha Esse ainda não reagiu o laser, não Está reparando Olha Vamos ver se ele vai me responder Bem em cima de mim, olha A estrela passou aqui do lado, olha Fazendo uma curva Fazendo uma curva Agora está saindo do meu raio de ação Olha Satélite olhos não fazem essa curva não Foi embora Olha Olha Tchau 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 Tchau